Eu vou ficar com o capacete então, porque daí fica na altura da face. Dá licença, dá licença, eis que... Ó meu caminhão, esse caminhão é meu, só pra vocês saberem. Comprei recentemente, essas motos são minhas, essas duas aqui também é minha. Ô filho, eu não vou filmar a placa, tá? Como é que você tá? Tudo bem, você? Tudo bem, olha aí. Tranquilo? Tá gostando? Vou pra curtir. Lógico, na hora, na hora. Você se importa de ir pro YouTube, filho? Não. Então tá bom, porque... Você tá, você tá, ó... Bem, bem, e você? Você viu a criança ali? Então, vamos ver junto. Eu posso deixar funcionando? Dá licença, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal